A Avenida Leitão da Silva, uma das principais vias de Vitória, será ampliada. Foi dada a ordem de serviço para o início imediato das obras, que visam melhorar principalmente o tráfego da região. A avenida contará com três faixas por sentido, ciclovia, reabilitação da calçada e a cobertura do valão. Esta é a primeira obra que faz parte do BRT, o sistema de corredor exclusivo para ônibus. Se hoje você deve passar em torno de 1.500 carros por faixa, por sentido, 3.000 carros por sentido, nós vamos ter quase 4.500 a 5.000 veículos passando, podendo passar na Leitão da Silva por sentido. Então isso aumenta a capacidade, já que ela passa três faixas. Além de melhorar o trânsito no local, a drenagem também será realizada, melhorando a vazão da água, principalmente da chuva, neste ponto, que é um dos principais pontos de alagamento de Vitória. Essa obra eu já combinei com o governo do estado, além dela resolver um grande desafio, que é a mobilidade urbana. É a primeira obra do BRT, é um dia histórico para Vitória, porque o BRT da Grande Vitória começa hoje a ser implantado. Ela vai também ajudar o sistema de drenagem da região e melhorar a drenagem da César e Lau e dos pontos da Leitão da Silva. O prazo para a conclusão das obras é de 18 meses, com um investimento de 50 milhões de reais. A obra da Leitão da Silva é a primeira obra oficial do contrato do BRT. O contrato junto ao BNDES, que nós buscamos, vai ser uma alternativa à reta da Penha, o BRT vai passar na reta da Penha. Então é um investimento que vai ajudar o desenvolvimento de Vitória, mas vai ajudar toda a região metropolitana.